E aí meu filho, quem se me treina é de volta? E daí é Beto Oswaldo, é um amigo de Nerivaldo lá da rua, que eu te falei que vinha passar uma semana aqui, do colega da escola, e deixa eu te contar, tu nem sabe dar maior também, o pai dele, o tio dele que comprou a fazenda aqui, o tio dele que comprou a fazenda aqui onde tu trabalha, e agora é o pai dele que vai vir cuidar da fazenda, e o pai dele que vai ser teu campeão por enquanto, que o tio dele lá é de São Paulo, trabalha na Globo, na televisão, olha pra isso. Ainda bem que é amigo de Nerivaldo. É, o que foi, Beto? Tá me olhando, meu filho? O nome da senhora é Tonha? Na verdade, é, meu nome é Tonha, mas todo mundo me chama de Tonha, Nerivaldo, Oswaldo, a fazenda, todo mundo me chama de Tonha. Por que, meu filho? Porque o nome da minha mãe também era Tonha. Ô meu Deus, era, meu filho? E cadê sua mãe? Minha mãe me abandonou quando eu era mais novo, eu e minha irmã, sumiu no mundo. Oswaldo, eu vou conversar um pouco com o Oswaldo aqui, tu leva ele pra ver o pé de jaca. Tô lá. Oswaldo? Tu viu, tu escutou o que aquele menino falou? O que, Tonha? Ele é meu filho, Oswaldo. Teu filho o que, Tonha? Meu filho, Oswaldo. Tu não viu o que ele falou não, que a mãe dele abandonou ele, minha irmã? Tu tá ficando doida, Tonha. Meu Deus, tu não acredito nisso não, Jesus, que destino. O menino vem parar dentro da minha casa, meu pai. Ô Jesus, ele disse que o nome do pai dele era... Era, era Zé. Oxe, mas teu marido não era Irandi? Oxe, Oswaldo, tá tudo bagunçado, mas eu sei que ele é meu filho, Oswaldo. Eu sinto, na hora que eu vi o menino chegando aqui, hoje, Tonha, Erivaldo, tu não tava aqui de tarde. Tu precisava ver, Oswaldo. Quando eu olhei pra aquele menino, eu vi que eu conheci ele de algum lugar. É meu filho, Oswaldo. E na minha casa. É meu filho, Oswaldo. Eu sei que aí eu conheci o Irandi. Olha que coincidência. Comprando fazenda, mudando pra aqui. Isso que foi um tio de São Paulo, eu conheci o Irandi. Não foi tio de São Paulo, não, Oswaldo. Não foi tio de São Paulo, não foi Irandi que ganhou da roteiria, Oswaldo. Deixa de dormir, Tonha. É meu filho, Oswaldo. Não é não, Tonha? É meu filho, Oswaldo. Tu vai ver o tio do menino mesmo. É não. Não é não, Oswaldo. Meu Deus, o que é que eu vou fazer, Oswaldo? Meu filho, dentro da minha casa, eu não posso falar a verdade pra ele. E tu viu o que ele disse pra mim? Que a mãe dele abandonou ele quando ele era mais novo. Isso que foi Irandi que contou pra ele. Que eu não abandonei. Eu deixei uma carta pra ele um dia, ele leu a carta e eu falei, assim que eu estiver melhor, eu venho buscar meus filhos. Ele disse que eu abandonei, Oswaldo. Eu não abandonei meu filho não, Oswaldo. Meu Deus. Oh, meu Deus. Eu te pedi tanto, minha cintinha. Eu te pedi tanto, meu pai. Deus botou meu filho dentro da minha própria casa, Oswaldo. É meu filho, Oswaldo. É meu filho, Oswaldo. Oh, meu Deus. Você acalma, Tonha. Oxi. Meu filho, você vai lá no pé de jaca. Oh, meu filho, você vai lá onde? No pé de jaca. Onde? Oh, meu Deus. O que foi, mãe? É ela lembrando da família. Bota aqui, Tonha. Deixa o menino lá conhecer o pé de jaca. Oswaldo. Bora, bora. Oh, Oswaldo. É meu filho, Oswaldo. É meu filho, Oswaldo. Você acalma, Oswaldo. Você acalma, mulher. É meu filho, Oswaldo. É meu filho, Oswaldo. É meu filho. O que eu vou dizer para ele, Oswaldo? Por que eu vou dizer para meu filho? Calma, Tonha, calma. Por que eu vou dizer para meu filho? E minha filha. Eu quero conhecer minha filha. Ele sabe onde é que ela está. Eu vou pedir para ele me levar lá. Eu vou dizer para ele que eu sou mãe dele, Oswaldo. Faça o quê? Calma, Tonha. Não faça coisa na pressa assim, não. É meu filho, Oswaldo. É meu filho. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu filho. Meu filho, Oswaldo. Obrigado, Deus. Meu filho. Meu filho. Meu filho. Meu filho. Meu filho. Amém. Amém. Música Já está verde Pedi o pacão para tu amanhã Eu ainda estava chorando Ah, sabe o que foi ali? Tu não falou que tinha uma mãe também chamada Tonho? Aí ela se emociona Ela fica pensando no bocado e coisa Por isso ela fica naquele jeito Mas ali Meu pai é com salário Lembrou que eu te falei lá na escola Que eu tinha dois irmãos E eles morreram? Foi isso Por isso que ela estava chorando daquele jeito Ela lembrou dos filhos Enquanto ela queria ter Filho dela Nossa mãe abandonou a gente Como é que é essa história? Tu nunca me contou isso? Foi O pai é o que me contou Ela abandonou a gente quando era mais novo A gente está verde Mas Agora que o pai não vai tomar conta dessa fazenda É bem capaz dela vir atrás da gente Será? Acho que sim Mas para falar a verdade Até eu fiquei um pouco sentido Emocionado Porque Meu sonho era ter um irmão Aí quando eu descobri que eu tinha dois E que eles morreram Fiquei até desanimado Nem queria ir para a escola direito Eu também Meu sonho também é ter um irmão Um homem Só tenho um Ala Mas agora Eu tenho um irmão Você A gente é irmão Agora a gente vai morar aqui Não é assim desse jeito não As coisas tem que ser com calma Tem que ter paciência Mas tem que contar a verdade para o menino logo, Tonha Não vou contar a verdade para ninguém, Oswaldo Ele precisa saber da verdade Não posso contar isso para o irmão dele Oswaldo Oswaldo nunca vai me perdoar Oswaldo tão cedo E saber que eu disse que os irmãos dele faleceram Tive motivo para isso E como é que eu vou chegar de perto agora E dizer eu sou sua mãe Não existe Posso fazer isso Oswaldo tenho que deixar primeiro Irandi chegar aqui nessa fazenda Esse tal de Zé Eu tenho que ver se é Irandi mesmo Eu tenho que ter certeza Mas tudo indica que é Eu estou sentindo que ele é meu filho Eu não posso chegar para mim Dizer eu sou sua mãe Oxi Quero chegar perto Ficar perto dele Quero dar carinho esses dias Aproveitar esses dois dias Que ele vai estar aqui E se for meu filho Eu vou matar a saudade Esse tempo que eu fiquei longe dele Aí tu está esperando O Zé chegar esse Zé aí Que na verdade É o tal do Irandi Aí tu quer ir embora com ele Me largar aqui Oxi Quem está dizendo que quer ir embora Com o Irandi aqui, Oswaldo Fecha a cara, homem Eu estou falando de coisa séria Se eu quisesse ir embora com o Irandi Eu estava lá com o Irandi É que tu não entende, Oswaldo Que eu demorei esse tempo todo E eu acho que eu estou perto dos meus filhos Não sabia Acho que eu estou um passo De conhecer minha filha Meu filho eu já conhecia Eu tenho certeza que é ele Oxi, Tonha Se tu tem essa certeza Oxi, fala logo que tu é mãe do menino, rapaz Oxi, olha a família dele, ó Dono da fazenda agora O homem não tem dinheiro Para, Oswaldo Para de falar em dinheiro, Oswaldo Tu só pensa em dinheiro Estou bem só entendendo contigo, sabia? Não foi o Oswaldo que eu casei lá atrás, não Esquece dinheiro, Oswaldo Estou pensando no meu filho Estou pensando na minha filha Primeiro eu quero conhecer de perto Essa vida deles Perguntar a ele quando chegar Se a pai dele já tem mulher Se mora com alguma mulher Como é que é Eu tenho que saber Como é que essa mulher trata meus filhos Eu tenho que começar a andar Dentro dessa casa, Oswaldo Tenho que começar a conhecer As coisas de perto Não é assim eu dizer de bandeja Eu sou a mãe deles Eu já disse a tu Eles vão dizer que eu fui Porque do dinheiro, Oswaldo Irandir mesmo já implantou isso Na cabeça deles Irandir foi o primeiro a dizer Agora que a gente está rico Ela vai vir atrás Mas ninguém sabe Que eu venho procurando Há muito tempo Mas Deus é tão justo Tão justo, Oswaldo Que botou o menino Dentro da minha casa, Oswaldo É meu filho Eu tenho certeza Ele é meu filho, Oswaldo Ô Tonha Sabe de uma? Nessa é que tu meti com o menino Sabe o que eu vou fazer? Vou botar a folha dele Você não vai contar nada Você não vai contar nada Oswaldo Porque se você contar Alguma coisa pra ele Arrumo minha mala Pego o Nerivaldo E sumo daqui Você não vai contar nada Você não se meto, Oswaldo Onde não é da sua assada Isso aí é caso meu É minha família passada Você tem a ver comigo E o Nerivaldo Minha família passada É coisa minha Se não for pra me ajudar Não me atrapalhe Para de conversar comigo Daqui a pouco o menino passa Escuta aí Eu tô falando Você saber o que fazer Eu tô perdida Me dá uma luz, pai Sabe de uma, Oswaldo Não vou ficar aqui chorando não Vamos pra casa Eu vou lavar aqueles pratos Fazer um café Pra quando eles chegarem Tomarem café Aproveitar que eles estão felizes Lá se divertindo no mato Pegando jaca Deixa eles lá O importante é que eu sei que tá bem Vamos pra casa Faz isso comigo Faz isso por mim Fica quieto, Oswaldo Deixa as coisas se ajeitarem Deus já botou o menino Dentro da minha casa Isso é coisa de Deus, Oswaldo Não tem outra explicação Vamos pra casa Eu vou pensar direitinho Como é que eu vou agir Como é que eu vou fazer Como é que eu vou me levar Dessa situação Porque eu tenho o primeiro Que desvendar essa mentira Que eu sou o tempo É o Nerivaldo O problema não tá nem Nos meninos, Oswaldo O problema tá na mentira Que eu sou o tempo É o Nerivaldo Tu acha quando Lala E Beto saber Agora que eu sou mãe deles Saber que eu disse Que eles morreram Tu acha que eles vão Ficar felizes com isso Tu acha que eles vão Me perdoar por isso, Oswaldo Não vai Eu tenho o primeiro Tem que desventar isso Com o Nerivaldo Vamos pra casa Vamos pra casa Ô Tonha Tava ali pensando Não é certo Ficar mentindo O Nerivaldo não Eu vou contar Toda a verdade pra ele Logo Que verdade, mano Por que que vocês Estão me escudendo Hein?